Olá, eu sou Dinei Moraes, sou amigo de Jesus e faço parte do Instituto Jesus Cristo com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estou muito feliz por você estar com a gente, acompanhando os devocionais O Caminho, de Stanley Jones. Eu espero que nesse devocional o seu foco esteja em Jesus e nós juntos podemos compartilhar experiências fantásticas que esse devocional vai trazer para nós. Eu gostaria de fazer uma leitura para você, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 35 a 49. É um texto meio longo, mas é muito importante para que você possa entender todo o contexto deste devocional. A palavra de Deus diz o seguinte, Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser mais o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprovo e dá a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Linda a palavra de Deus. Paulo falando aos coríntios. Vamos, então, para o nosso devocional de hoje. Estamos na semana 43, sexta-feira. Como a semana passa rápido, hein? Com o tema, o que produziu a igreja no Novo Testamento? O próximo fato que me faz crer na ressurreição de Jesus. Terceiro, a igreja do Novo Testamento. Ela surgiu imediatamente após a morte e a ressurreição de Jesus. Não emergiu depois de longos anos, dando tempo para o surgimento de mitos sobre os quais o movimento poderia viver precariamente. Surgiu de imediato. Abra aqui um parênteses. Que lindo é ouvir isso. Fecha o parênteses. Continuando. Em um momento, os discípulos eram cristãos tímidos, reunidos às portas trancadas por meio dos judeus. João 20, 19. Apegando-se pateticamente a uma esperança que havia sido destruída pela morte de Jesus. No momento seguinte, eram apóstolos irresistíveis, deixando de se esconder atrás de portas fechadas, encarando-se nédrio e a multidão de todo o mundo antigo e proclamando com alegria. Uma alegria maravilhosa e irrepreensível que Jesus havia ressuscitado e era o Senhor e Salvador. Eles faziam isso com tanto poder e confiança que a multidão que havia testemunhado a morte de Jesus via neles a ressurreição do Senhor. O que poderia ter produzido essa igreja? Um Cristo morto? Nessa hipótese, haveria um efeito totalmente dissonante da causa. Após a batalha de Waterloo, 1815, a notícia que se ouvia era esta. Wellington derrota. Uma névoa desceu naquele momento. A Inglaterra mergulhou em tristeza. Então, a névoa se dissipou e a notícia completa chegou. O Wellington derrota Napoleão. A tristeza transformou-se em alegria. A notícia vinda de uma colina chamada Calvário. Jesus derrota. E as névoas permaneceram por três dias. Os dias mais tristes da história humana. Então, na manhã de Páscoa, as névoas se dissiparam e o mundo recebeu a mensagem completa. Jesus derrota a morte. Que lindo isso, gente. Que lindo. A notícia completa que eu e você nós temos é esta. Jesus derrota a morte. Continuando. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Nem a morte foi a mesma. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. O dia mais negro e o dia mais brilhante da história do mundo são separados por apenas três dias. Porém, esses três dias dividem as eras. De um lado, dúvida e desespero. Do outro, esperança e felicidade. Stalin Jones conta aqui algo muito interessante. Subimos em um avião em Balboa, na zona do canal, na escuridão e com as persianas abaixadas nas janelinhas para não vermos segredos militares. Estávamos confinados, cegos, para aquilo que se passava do lado de fora. Então, as persianas foram abertas e eis o maravilhoso nascer do sol, com nuvens brancas tingidas de rosa e vermelho. O mundo começou na escuridão após a crucificação, confinado no triunfo da morte. Então, o terceiro dia levantou as persianas e eis o nascer do sol. Jesus ressuscitou. Que lindo isso. Vamos ver a oração deste grande homem de Deus, Stanley Jones. Ele diz assim, Ó Cristo, agradeço-te pela vitória. A vitória que trouxeste quando dos mortos te levantaste. Essa vitória é minha. Ajuda-me a viver por ela e para ela. Sou profundamente grato, para sempre grato. Amém. A afirmação do dia, a ressurreição é inerente. Nascemente em Jesus, em mim. Que lindo este devocional. Eu quero trazer para você, dentro desse devocional, uma reflexão. Não vou dizer muito rápida, mas que com certeza vai te ajudar a entender ainda mais. A primeira reflexão é, a transformação dos discípulos, a igreja proclama o Novo Testamento, a ressurreição de Cristo. Com isso, os discípulos amendrotados, eles se tornam apóstolos corajosos, levando o testemunho da ressurreição de Cristo às nações. Volto a dizer que o foco é Jesus, certo? Isso que nós começamos desde o início da semana falando. Então, quando eu encontro a Jesus e tenho uma mudança significativa em minha vida, eu passo de medroso a corajoso, para enfrentar os desafios da vida. A segunda reflexão é essa. O surgimento da igreja do Novo Testamento. Ela surgiu imediatamente após a ressurreição. Agora, preste atenção, não como um movimento mitológico, mas como uma resposta direta a um evento real. Um evento real. Qual a relevância dessa rápida formação da igreja? A igreja serve para dar autenticidade da fé cristã. Isso partiu da ressurreição de Jesus Cristo. A terceira reflexão que eu faço para você, a esperança, a mensagem da esperança que a igreja do Novo Testamento nos dá. A comparação aqui está entre os três dias de desespero e a ressurreição que nos convida a vivermos uma nova esperança. Todo dia é o dia de uma nova esperança. A ressurreição de Cristo continua até os dias atuais, trazendo esperança, impactando a humanidade e levando esperança para os que estão desesperançados. Ou até mesmo desesperados. Agora, para encerrar, uma coisa muito importante para mim e para você. A ressurreição tem validade a partir do momento em que eu esteja em Cristo, vivendo por Cristo. Ou seja, conectado em Cristo ou conectado na videira. A esperança da ressurreição se renova quando, como Ramos, recebo da essência da vida que produz satisfação. E que nada mais é neste mundo que você vai ter esperança em Cristo, vivendo em Cristo. Se Cristo ressuscitou em você, acredite nessa verdade. Você ressuscitou para viver uma nova vida. E não apenas tem esperança em si mesmo, mas produz esperança para aqueles que estão próximos. Então, o desafio é este. Permanecer firme em Cristo. Receber a Cristo. Regozijar em Cristo. E repartir o que você recebe de melhor em Cristo. Que é a vida e a vida em abundância. Eu espero que este devocional tenha falado muito ao seu coração. E que a ressurreição seja algo vivo em você todos os dias. Deus abençoe você. E até breve no próximo devocional. O caminho de Stanley Jones. Fique com Deus e até lá.